Bem pessoal, o simulador de cavalgadas você vai poder fazer de duas formas. A única coisa que diferencia são as pegadas supinada e pronada, ou seja, ou com as mãos para cima ou, ó, mudando ela aqui para baixo, tá? Ou aqui, ou aqui. Não interfere em nada, faça da forma que vocês se sentirem melhor. Então, ó, apoiou as duas mãos aqui, coluna reta, já contrai abdômen desde já, ó. E, ó, faz esse movimento aqui controlado. Não perca o controle aí do movimento. Então, vamos lá. A todo momento, abdômen contraído e os cotovelos, ó, para trás. Não fazendo o movimento aberto aqui para fora. Então, os cotovelos são os mais importantes aqui a ser vistos na hora do movimento. Então, ó, faz isso aqui, dá uma olhadinha mais de perto como os cotovelos têm que ser. Isso serve tanto com as mãos assim como assim também, ó. Os cotovelos sempre junto, aqui, ó, juntos do corpo, do tronco, tá, ó. Sem ver esse movimento aqui. Mais uma vez, façam o movimento sentindo que vocês estão controlando a máquina. E não fora aí de controle, tá, ok? Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica. Inscreva-se no canal, dá um joinha e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho